E aí Indaiatuba, Papo Livre chegando na sua casa, toda a nossa região que está ligada aqui no sinal do canal 26 UHF da TV Indaiá, recebendo agora a banda Glávia, eles que são de Campinas, estão fazendo o maior sucesso essa rapaziada aqui, a banda é composta pelo Rafael, o Guilherme, o Du, o Gustavo e o Lúcio. E aí galera, beleza? Como é que está a vida em vocês aí? Tranquilo. Pelo jeito bem agitada. Nossa, com certeza. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade aí. Então vamos começar pelas apresentações. Quem é quem aí? Você é o? Eu sou o Rafael. Rafael. Esse é o Lúcio. O Lúcio, o Lúcio que eu conheço. Gustavo. Gustavo. Eduardo. Eduardo, está faltando o Guilherme. O Guilherme que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje por outros motivos aí particulares aí, mas está sempre com a gente. Deixa eu perguntar, a banda começou, como começou a banda? A banda teve até uma história engraçada assim, que ela começou em 2011, era uma outra formação, aí a primeira formação realmente foi o Guilherme, o Eduardo e o antigo vocalista. Eles, assim, se conheceram num show, aí tiveram assim a iniciativa de querer formar esse novo projeto, que até então o vocalista, o ex-vocalista tinha já um projeto e o Guilherme e o Eduardo tinham outro projeto. aí eles resolveram se unir, né? Que os dois se viram nos shows, aí quiseram já começar a fazer músicas autorais, uma outra pegada, um outro estilo. Quer dizer, na verdade, o estilo da banda é autoral, ele não tem nada de outra banda. Isso é, a gente trabalha somente com os outros autorais, isso. E inicialmente foram os três, a formação. Aí começaram a gravar um CD, começaram a compor novas músicas, aí na metade do caminho entrou o Gustavo, agregou na banda, né, como outro guitarrista, e mais um pouco pra frente eu entrei como outro guitarrista. Aí a banda estava completa, formada. Aí, no final do ano passado, a gente finalizou o nosso CD, o Estúdio C4, em São Paulo, e lançamos ele no final de novembro de 2013, até que a gente fez o nosso primeiro show de lançamento em dezembro, com o lançamento do CD, o show nosso mesmo, com os amigos nossos também tocando no show. Aí depois disso a gente fez mais alguns shows, aí houve algumas mudanças na formação. Então, o ex-vocalista saiu, eu entrei, assumi o vocal, e a gente encontrou o Lúcio. Trombou com o Lúcio aí. Isso, trombamos com o Lúcio. Ele não. E agora estamos nessa formação até hoje aí, que tá bem legal, tá fluindo bastante, cheio de trabalho. Ó, esse aqui é o trabalho, o CD clávia deles, eu quase que falei LP, coisa de velho, né? Isso é coisa de velho, eu nunca vi coisa igual. São oito faixas, todas próprias, todas de vocês. Inclusive conta com participações aí do Lucas. Então, eu ia perguntar, quem mais canta, participa do Lucas? A gente conta com a participação do Lucas da Fresno, que ele fez uma participação na música Ainda Estou Aqui, faixa 4 do nosso CD, bem legal mesmo. Conta com a participação do Rick Machado, batera do Glória, aí a galera que tá acompanhando a cena underground, até o mainstream conhece. O cara é super gente fina, colaborou com a gente pra caramba. E o nosso produtor, Yuri Nishida, né? Que é o ex-voe, ex-vocal do Granada também. Enchei isso. E do NX Zero, participou do Glória também. Ele que produziu toda a arte ali do nosso CD, todas as músicas, tudo um toque dele. A letra também ajuda bastante. A letra, ele que compõe algumas músicas pra gente também. Legal. E olha, vou dizer uma coisa assim, esse programa aqui é meio pé quente. Muita gente que já passou por aqui, tá na estrada aí até hoje, fazendo um bom, vamos dizer assim, um bom sucesso até. Não é top, mas é uma questão de tempo. E o que vocês fazem, além de tocar? Bom, eu até um tempo atrás eu trabalhava, agora eu estou aí no mercado ocioso. E a Dilma falando que não tem problema. Ah, até eu sem carteira assinada aqui já. Estão os quatro andando. Estão os quatro. Estão os quatro. É, acredito que na banda mesmo, quem agora está trabalhando mesmo é o Guilherme. Por isso que... Mas qual é a sua área? Eu trabalho com a área de tradução. Tradução. Sou intérprete e tradutor inglês e português. Tá. E você? Bom, eu estou no terceiro ano de ciências contábeis. Estou naquela faculdade de maluco de... Tudo a ver com qualquer erro? Tudo a ver, tudo a ver. É, o cara tem que ser heavy metal para aguentar cálculo, né? Você tem razão. Para aguentar, eu nunca vi um país que tem tanta lei e ninguém cumpre nada, né? Daí você fica desesperado tentando acertar a vida do pessoal. É, eu costumo dizer que eu sou um contador de história e não um contador, né? Um contador de história. Tem que contar a história para o leão. Você conta a história para o leão. Nada mais. É, eu já ouvi falar de conversa mole para boi dormir, mas agora eles também contam conversa mole para leão dormir. Leão, bom. E você, faz o quê? Então, eu trabalhei quatro anos no shopping, né? Com o vendedor. Eu e o Guilherme, eu trabalhava junto, com a Xista, né? E meio que só isso. Estou meio vagabundo, gostei de estudar, né? Não estou nem muito estudar, não. Que bem, Xista. Mas agora eu vou... Mas eu estou mais focado na banda também, né? Estou bem focado na banda, está bem legal. Porque a gente passou por umas dificuldades bem grandes, assim, todo mundo, né? Cada um teve uns problemas pessoais. De desemprego, de... Uma maravilha. De muitas coisas. Mas é isso. E o Lúcio? O Lúcio foi meu colega de classe na Unicamp. Nós fizemos pós-graduação junto. E desde então, ele só no rock'n'roll, né? Cada exemplo que ele ia dar lá, tinha o tal do rock'n'roll. Os cases, né? Os cases dele sempre tinha. Ou guitarra, ou rock'n'roll. Bom, atualmente eu estou trabalhando mais com consultoria, né? Fazendo algumas coisas na parte de comunicação e marketing mesmo, né? Mas é que o tempo na banda, né? Está mais focado também, né? Como é que vocês estão ensaiando? Como é que é o esquema de ensaio de vocês? A gente ensaia, geralmente, duas vezes por semana, né? Mantenha um ritmo ali. Está sempre marcado. A gente ensaia no Clube da Música, em Campinas. Os caras que apoiam a gente pra caramba e tal. A gente está sempre lá. E é isso. Basicamente, lá mesmo. Que a gente ensaia. E em casa, a gente faz as composições, né? Em casa, a gente faz mais o esqueleto da música, a letra, a melodia. Aí, quando eu falo, pô, está legal aqui a letra, a música. Vamos para o estúdio ensaiar? Aí a gente vai pensar. Por exemplo, você compõe e depois você passa para os outros? Isso, é. É uma coisa feita a muitas mãos? Como é que é isso? Não, geralmente, algumas letras eu componho. Aí a melodia, o Lúcio faz. Aí cada um vai dando uma ideia, assim. É sempre a participação de todos da banda. Nunca é um monopólio, assim, sabe? Alguém dá uma ideia inicial, aí a gente vai desenvolvendo em cima, né? Todo mundo participa, né? Isso, todo mundo participa de cada música, assim. Bom, gente, vamos ouvir uma música deles aqui agora. A primeira dessa entrevista. O que é que vocês vão cantar para a gente aqui? A gente vai mandar agora um som nosso que se chama Meu Vício. É, e que também está no CD deles. Depois a gente volta e... Bom, vamos curtir a música e depois a gente conversa mais, não é verdade? É, e que também está no CD deles. Vou te ver sem te olhar. Fecho meus olhos, mas não tem como fugir. Vou tentar viver em paz Pra nunca mais, pra nunca mais te procurar. Sei, entregar a minha razão. Só em você eu encontrei a solução. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. Não sei o que você tem de tão surreal, mas tudo que eu estou sentindo já não é normal. www.glaviarock.com.br Lá tem todas as nossas informações, o release da banda, agenda de shows, nossa loja virtual também, vídeos de nossos shows, e contato do pessoal da banda aí, quiser trocar uma ideia com a gente, tá? Links das redes sociais. Tudo lá. Facebook e tudo mais. Nossa página também no Facebook, tá com bastante seguidores lá, a gente conseguiu alcançar 3.500 seguidores ontem. Que maravilha. Ontem, ontem. Tá bem legal mesmo, a galera tá acompanhando a gente, dando maior força. Queria agradecer aí o pessoal que tá sempre com a gente. Bom, eu vou por um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse papo com os meninos aqui, eles vão cantar mais um pouco pra gente. Enquanto isso, você dá um tempinho aí, vai lá tomar um copinho d'água, aquele xixizinho básico, a gente se encontra daqui a pouco. Pela APK, volto já já. De volta com o nosso Papo Livre de hoje, o Papo Super Livre e Descontraído com a banda Glávia. Essa rapaziada aqui é de Campinas, tá fazendo show na região toda, um baita sucesso. Já que nós estamos falando de região, vocês vão estar agora, dia 21, em Esbó. Alguém sabe onde fica, Esbó? É, Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. No Primos Bar, dia 22. No Canto Bar, que também é em Nova Odessa. Nova Odessa. Rancor, é isso? Isso, é uma banda Rancor aí, tá nascendo underground aí, tá fazendo um show de despedida deles, vai ser um show bem legal. Ah, então na verdade o que tá na frente aqui é a banda que vocês estão fazendo show de abertura. Banda ou evento em si, né? Ah, o Ramp Fest é um evento. Isso. A Zander... É a banda do Rio de Janeiro que vai estar fazendo uma apresentação aqui em Nova Odessa. Nova Odessa. E a gente foi convidado pra abrir. Também é uma banda que vai estar em Americana, no Prime Club, dia 28. Isso, isso. Aí dia 5, Fresno, no Plaza Hall, em Sorocaba. Isso, exatamente. Dia 12, Julião Julinão. Isso. Isso mesmo. Isso é coisa de ceguinho também. Eu já falei pra você. É coisa de... Véio, não tô enxergando nem direito, tô com mais seus óculos aqui. Julinão Roque na Chácara do Braga, em Americana. Isso. Bragão aí. É? Salve Braga Guilherme aí. Salve Braga Guilherme aí. Tem um rapaz aqui que faz aquele no YouTube, rapaz, esqueci o nome dele. Outro dele tava fazendo uma propaganda da casa do... Como é que chama? Bar do Torresmo. Cara, é uma figura. E o Fresno, vocês abrem o show dele no dia 8, 9 do 8, 9 de agosto, né? Do Prime Club também americano, é isso? Isso, legal. E vale ressaltar também que esses shows da Fresno, do Rancor e da Xander, são os nossos bros da DK Pro que tão organizando, eles que meio que produzem a gente assim, e organizam a maioria dos rolês lá na região aqui. Tem ajudado bastante. Pra dar um salve pros caras aí. Parabéns pelo rolê. Eles são da região também ou não? Isso, eles são de Americana. De Americana. Isso. Americana City. Eles colaboram bastante pra cena assim, eles dão bastante força pras bandas que estão começando, convidam eles pra tocarem com bandas maiores assim. É bem legal. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Como é que vocês se inspiram em que pra compor? Como é que é? O que é o mote de vocês? Olha, eu gosto muito de falar de amor assim, nas músicas. Eu acho que é muito importante assim, como a música é uma parte que mexe com o sentimento da pessoa, né? Eu acho bem legal citar essa parte assim. Agora, a galera, cada um tem uma influência na banda, né? Então, você quer falar um pouquinho aí? Não, eu não sei. Então, eu não me dou muito bem com letras, né? Eu faço mais instrumental, mas eu tenho uma influência um pouco mais pesada. Tipo Iron Maiden, Dream Theater, essas coisas assim. Eu tento agregar o mais, eu tento comercializar, né? E isso pro estilo da nossa banda. E algumas composições até saíram desse tipo de influência, né? Quem acompanha o CD, né? Fazer o download, que aliás tá gratuito no site, vai ver, vai poder ver uma pegada bem rock & roll. É, eu acho que em resumo assim, a nossa banda fala de amor e superação assim, sabe? Aham. Bastante, uma linguagem bem jovem assim, pra galera. Bem atual, né? Isso, bem atual, pra galera que se identifica com esse ramo assim, eu acho que vai gostar bastante. Que tá acontecendo tanta coisa, acho que ter alguma música que você consegue ter uma coisa positiva é muito... Vamos combinar que aqueles pocotó da vida, aquelas coisinhas, aquelas frases babuceadas e repetidas em exaustão... Gente, aquilo é... Vocês me desculpem, né? Nada contra quem gosta, né? É, sim. A gente não tem preconceito nenhum, mas... Uma coisa que a gente não agrega muito assim, não sei. Eu também, eu não vejo preconceito nenhum, mas desde que toque a 50 quilômetros, num raio de 50 quilômetros longe de mim. Até mais, até. É. 50 quilômetros, eu sou... Ainda que sou bonzinho, né? Tudo isso assim, né? Até mais. Porque olha gente, vamos combinar que isso... Não sei, eu... Tô ficando velho demais. É... Mas assim, quem vocês curtem de rock? Quem... No rock nacional, vamos lá. No nacional, eu admiro bastante assim, o Gloria, eu acho que é uma banda assim que faz um tempo já que tá na cena. Eles fazem um som pesado que eu particularmente gosto muito, com as pegadas melódicas assim, eu acho bem legal. Fresno também, eu sou um puta fã assim, eu gosto pra caralho do trabalho dos caras. E... É basicamente essas duas bandas assim, nacionalmente falando. Charlie Brown também. Charlie Brown também. Com certeza, Charlie Brown. Com influência, eu acho que da maioria das bandas que tá começando aí. Mas antes de você chegar a esse nível, o que que você ouvia antes? O que que fez vocês... Ah, na minha infância... Vocês, do modo geral, rolar a música. Porque, por exemplo, de repente tem gente aqui que o pai tocava sertanejo e o cara curte rock'n'roll. Ah, sim, com certeza. Entendeu? Da onde veio essa linha do rock'n'roll? Ah, o Du escutava bastante punk, né Du? Escuta, né? Ah, eu comecei com Ramones, eu comecei naquela época assim, né? Bem punk mesmo. Mas em casa, como você falou do pai, meu pai é sertanejo. Meu pai escutou música de... moda de viola. Moda de viola. A vida inteira, até hoje. Ele cantou também. Mas eu nunca cheguei a gostar mesmo assim. Daí eu fui mais pelo lado rock ali. Daí eu fui com Ramones, Blink. Comecei essa coisa mais punk assim. E você, Lucio? Ah, eu comecei pelos clássicos, né? Assim, Led Zeppelin, Black Sabbath, depois fui pro Metallica. Aí depois tem basicamente a mesma linha que o Gu, né? Iron Maiden, Dream Theater, né? Então, comecei por aí, né? Eu acho que antigamente a cena nacional tinha menos bandas assim da nossa idade assim, que tocavam esse tipo de som e pra gente se espelhar assim, sabe? Porque, pelo menos na minha época dos 15, 16 anos assim, eu ouvia bastante música internacional, né? Tipo, Green Day, próprio Blink também, System of a Down, Linkin Park, que são as principais influências daquela época. E foi isso que me motivou a ter uma banda, né? Eu olhava o vídeo dos caras e falava, nossa, que legal, a galera agitando lá, eles cantando, viajando, conhecendo o país deles até pra fora, assim. Isso eu acho que motiva bastante a galera que tá começando, né? E o que você diz do rock nacional? Paralamas, Titãs, o próprio Renato Russo, que vem de uma cena underground também. Eu, pra mim, o Renato Russo é um poeta, né? Assim, o cara, as letras dele são fantásticas, assim. Acho que a cena do rock, até antigamente, eu achava muito melhor, assim, mais pura, não sei. É o que eu acho, assim, né? Mas eu acredito que o som deles nunca vai morrer, assim, né? Os caras são uma inspiração pra muita gente, assim. Até hoje, eles estão aparecendo, o pessoal conhece eles. Acho que eles meio que se eternizaram, assim, na cena do rock e na história do rock nacional. É, eu até vi uma matéria recentemente do aquele grupo do Titãs, que o cara até faz uma crítica que eles tentaram se reinventar, mas, na verdade, a linha deles é aquela e não adianta. Se eles tentarem se rejuvenescer, talvez eles não consigam ter o mesmo êxito que sempre tiveram no padrão que tiveram. Com certeza. E um cara que, na minha opinião, esse cara é marqueteiro até, porque desde que eu me conheço por gente, ele canta as mesmas músicas e ele só varia o ritmo de acordo com a idade. É o Lulu Santos. Cara, esse cara tá numa onda do mar aqui faz 30 anos cantando as mesmas coisas. Que não envelhece, né? Não envelhece. E você pode ver a mesma letra com outra ginga, com outro balanço, outro toque. E aí, dali a pouco, o Lulu Santos vai ver a mesma música de 30 anos atrás. E a molecada... Outro dia, conversava com a minha enteada, ela tem 12 anos, ela curtindo ela. Eu falei, você sabe quantos anos tem essa música? Ela falou, ah, é nova. Eu falei, é nova? Nova a você. Essa música tem mais de 30 anos. Que isso? Bom, vamos pra mais um som aí da galera aí. O que vocês vão tocar pra gente aí? A gente vai mandar agora a cada segundo. Então, a cada segundo, tá contando o tempo. Roda! Vamos lá. Descobrir Seu mundo é o meu lugar Com você eu vou alcançar Te levar pra ver o sol nascer Ser feliz só vai depender de você E novamente eu sei O tempo vai trazer De volta pra você Memórias vão ficar E a cada segundo eu vou te lembrar Seu sorriso é tão especial E na lembrança vou levar E o que é belo se torna eterno Então que venha pra ficar É a luz que vem pra me guiar É a luz que vem pra me guiar Leva até você Vem cá Vamos voar Vamos voar E novamente eu sei O tempo vai trazer De volta pra você Memórias vão ficar E a cada segundo eu vou te lembrar Vou te lembrar Vou te lembrar Vou te lembrar E novamente eu sei O tempo vai trazer De volta pra você Memórias vão ficar E a cada segundo eu vou te lembrar E novamente eu sei O tempo vai trazer De volta pra você Memórias vão ficar E a cada segundo eu vou te lembrar Aê, muito bem, muito bem, é isso aí Como eu falei pra eles aqui, não adianta acreditar tudo que vocês estão vendo na televisão É tudo combinado, não tem ensaio, mas a gente improvisa, né? O mundo gira e a gente se vira, não tem por onde Pessoal, obrigado pela participação de vocês Tá aparecendo de novo no caractere aí, tá aparecendo aí na sua telinha O site deles, né? E vocês entram lá, acessam, tem a fanpage, tem o youtube, tem enfim No facebook, principalmente procurar lá Clávia Você vai encontrar facinho lá Com todos os integrantes da banda Curte nossa página Acompanha todas as nossas informações lá Agenda de shows e tudo mais Isso aí Então beleza Vou só dar uma resumida rapidinho aqui Dia 21 eles vão estar em Santa Bárbara do Oeste No Primos Bar Dia 22 no Canto Bar em Nova Odessa Dia 28 no Prime Club em Americana Dia 5 no Plaza Hall em Sorocaba Dia 12 na Chácara do Braga E dia 9 no Prime Club de Nova em Americana Eu recebi aqui o Rafael, o Du, Gustavo e o Lúcio da banda Glávia Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui A gente agradece a oportunidade Sucesso pra vocês aí E nosso programa subindo para a internet Você vai lá no YouTube Aqui embaixo você dá um curtir E aqui em cima Você pede pra seguir o nosso canal E você vai saber de tudo o que acontece Facebook também galera Dá uma curtida na nossa página lá Valeu? Eu fico por aqui A gente se encontra no próximo programa Até lá, fiquem com Deus Muita paz pra vocês Muito obrigado Valeu Tchau Tchau